Um jeito. Se não posso usar a função chamar o GM, talvez possa usar a habilidade mensagem. Será que uma habilidade mágica usada pra contatar outro jogador chega até o GM? Será que consigo usar a mágica agora? Então, Lorde Momonga, quais são as suas ordens pra mim? Suas ordens? Vamos ver. Venha até perto de mim. Sim. Nossa, ela cheira bem. Peraí, cheiro? Não tinha uma função assim em Yggdrasil. Albedo, vou te tocar. Certo. Ela tem pulso. O que é isso? Ela é um NPC que roda num programa de inteligência artificial. Por que ela parece tão viva? Mas esse deve ser o último teste. Eu tenho que confirmar de um jeito ou de outro. Albedo, posso... posso tocar nos seus peitos? Isso é necessário. É isso. Naturalmente. Eu tenho que pedir pra ela. Naturalmente. Você não se importa, não é? Naturalmente não dá! Com certeza. Por favor, toque em mim o quanto quiser. Deixa eu analisar a situação. O fato de eu poder fazer uma ação pra maiores de 18 como essa... Significa que isso não é um novo jogo Yggdrasil. E a chance disso ser um DMMORPG completamente novo também é baixa. Tem a possibilidade de que esse mundo imaginário tenha se tornado real. Não pode ser. Mas... Conversar com NPCs... Suas expressões naturais... O cheiro deles... São coisas que nunca foram programadas num jogo até agora. Por quanto tempo vou ficar fazendo isso? Albedo, peço desculpas. O meu senhor vai me possuir pela primeira vez aqui? O que devo fazer com as minhas roupas? Devo eu mesma tirá-las? Ou o senhor gostaria de tirá-las, Lord Momonga? Pare! Pare agora, Albedo! Agora não é a hora!